Um carro forte desceu uma rua em Pouso Alegre e atingiu uma casa, dentro da casa estava uma família, um casal e um filho e levaram um tremendo susto, foi no bairro Cruzeiro na noite desta quarta-feira, ali na esquina das ruas Luiz Barbato com a rua Alexandre Magno da Silva, o carro estava estacionado, o carro de transporte de valores estava estacionado na rua Luiz Barbato não se sabe aí se estava engatado, freio de mão tudo puxado, o fato é que não tinha ninguém, ele já estava estacionado não tinha ninguém dentro do carro forte, o carro bateu em um veículo que estava estacionado ali na rua Luiz Barbato na sequência ele virou um pouco e entrou nessa outra rua que é na rua Alexandre Magno e bateu bem ali na divisa entre uma parede do quarto e da janela da casa a família ainda estava acordada, mas levou um tremendo susto, ninguém ficou ferido a gente esteve lá no imóvel no período da tarde, a empresa responsável pelo carro de transporte de valores a empresa, a sede dela fica desse outro lado, nesse outro muro aí próximo da casa ali que é a sede dela em Pouso Alegre, a empresa disse que já está dando toda a assistência à família a família passou a noite na casa de parentes, mas hoje foi convidada a ir para um hotel está em um hotel de Pouso Alegre e segundo ainda um funcionário da empresa de transporte de valores a partir desta sexta-feira a família vai para uma casa que está sendo alugada pela empresa até a reforma do imóvel aí atingido pelo transporte de valores por esse caminhão forte um susto, susto e tanto hein o Iratão eu nem sabia que podia ficar na rua, o psicólogo pode? pode, quer dizer, estava ali em frente à empresa, a sede da empresa mesmo né um susto e tanto para essa família e segundo a empresa toda a assistência está sendo dada houve um acordo, conversou entre advogados da empresa e advogados indicados pela família acordo feito e a reforma da casa será feita já que não houve um abalo em todas as estruturas a pessoa naquela parte ali atingida mesmo